O que é isso? É tipo um manteca Sabes o que é que é uma manteca? Palmas, eu quero te fazer mais um vídeo Não é que é que é que é que é um manteca O que é isso? É tipo um... um Kiddzahn Para mais um vídeo Vais gravar para o telhente Opa, Ful O que é isso? É tipo um Kiddzahn a te dar Ou tudo que não chegou Vai em Chinas Eu vou te dizer um Kiddzahn É tipo um Kiddzahn Depois eu vou fazer um tempo para ouvir E a seguir no meu canal? Agora? Não, quando a cabeça batica A batida já está gravando Queres que me ensinam? Graves que isso no Youtube Como assim? Graves aquela... O que queres fazer agora? Não É a primeira vez que a mansão não tem caos. Eu quero acender, quero ir lá, quero acender. Olha, vou dar dislike no vídeo todo. Não, não, em todos os vídeos. Dizlite? Sabe o que é Dizlite? É o nome que está aqui. São amores? São amores? São assim, são Dizlite. Mentira, são melhor dos que os teus. Hã? Quantos aqui tem? Quantos é que tu queres? Onde é que é Dizlite? Tem isso e tem... O canal Dizlite antes de Lontem. Olha, mas eu só comecei a tocar Dizlite antes de Lontem. Mas... Tu já comecei a tocar Dizlite antes de Lontem. E ganhei oito Lontem. Onde é que é Dizlite? Mas eu posso sentir... Tô tudo prazeres antes de ir depois... Onde é que eu espero? Onde é que eu tenho que Kristen? dieser Person é um lugar sério... Eu ó appeal... Onde é que eu sou por você? Qual é que eu sou Wantida? Uma coisa ele é assim... . 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